Qualquer menina de 18, 19 anos, troca de namorado e daí, assim é a vida, né? E não quer dizer nada, eu converso com as coisas, eu tenho duas netas de 15 anos, né? Eu falo muito, eu falo, olha, a coisa mais importante para uma mulher é a autonomia financeira, porque a minha mãe era muito submissa e o que me deu, ficou claro que eu não queria ser como ela, foi um dia que eu vi a minha mãe pedindo dinheiro para o meu pai para comprar um sapato branco e ele falou, mas você já tem. Eu olhei aquilo, eu falei, eu na vida pedi dinheiro para alguém para comprar um sapato, mas nunca vou fazer isso. Mas eu era pequena, já estava em mim aquilo. A minha mãe era uma pessoa muito culta, que falava pouco e bem submissa ao marido, como eu contei, eu não queria nada daquilo. Então, mas ela sempre deu muita força e o que ela falava é, mulher tem que ser independente. Tudo que ela não era, ela falava para eu ser. Ela queria que, acho que até uma vontade, um sonho dela, ela me depositou em você. Então, quando eu fiz o TV Mulher, eu não fui pedir licença para pai e mãe, eu fiz, né? Mas eu cheguei da primeira gravação e falei, mãe, como é que foi? Para o primeiro lugar que eu fui perguntar. E ela falou assim, ah, minha filha, você mexe muito a mão e o batom estava vermelho demais. Eu aprendi um pouco o que é a televisão. Você acha que é mais o superficial do que o conteúdo? Não, a primeira coisa que chega em casa é esta beleza aqui. Depois chega a conversa. Você tem três filhos, assim, com eles, assim, abertamente, eu acho que você conversava mais com eles sobre sexo do que o próprio sobre si. Quem que conversava mais essa coisa? Eu era mais presente, né? O Eduardo já estava na campanha, de todas as campanhas mais políticas. De conversar, tipo, ó, tem que usar camisinha, tem que fazer isso, isso. Você que foi o mentor, assim, mentora deles, assim, da vida sexual. Mas não era uma coisa assim, hoje vamos falar de sexo. Fazer a parte da vida.